Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje gente, estamos iniciando aqui pra vocês um vlogzinho, né? Hoje é domingo e a gente vai filmar um pouquinho do que a gente for fazendo. Eu tô aqui na minha mãe, ó. Tem um quintalzão bem grande, eu já mostro pra vocês direito. Aí minha mãe chamou a gente pra almoçar aqui e eu decidi gravar um vlogzinho pra vocês, né? Que faz tempo que a gente não grava. O Davizinho tá aqui. Não sei se no vídeo dá pra aparecer as pintinhas dele, gente. É porque ele tá com roséola. É uma coisinha que dá no bebê, sabe? Deu febre nele. Aí a gente levou ele no médico, né? Pra saber o que que era. E é roséola, aí não precisa de tratamento, vai sumindo aos poucos. Com quatro dias já some, faz dois dias que ele tá. Né, filho? Tá admirando aqui. Aí nós vai gravando, gente, tudo o que a gente for fazendo aqui no dia de hoje. Vamos gravar pra vocês um vlogzinho, né? Sei que vocês amam vlog, sempre pede pra mim gravar mais. Ó, gente, turma, a tua é bem grande aqui. O quintal dela é gigante, tá vendo? Ainda tem mais pra lá. Elas mandaram limpar esse mato aqui, gente. Depois eu mostro o moito de cachorro que ela tem. Por isso que é bom esse quintalzão grande assim, né? Gente, tá um calor na minha cidade. Como é que tá isso na cidade? Você está quente ou tá frio? Porque aqui tá um quitorão. Aí fica aqui. Lá dentro não dá pra ficar não, é quente. Aí não é ficar aqui fora. Davizinho tá aqui. Vem o carrinho dele. O carrinho tá aqui, ó. Ele tava dormindo o carrinho, mas chegou os cachorros e começou a latir. Aí ela acordou-se. Aí já já mostro minha mãe pra vocês também, tá, gente? É que ela tá fazendo comida. Vou mostrar a comida pra vocês também. E é isso aí. Eu vou filmando o que a gente for fazendo aqui. É bem gostoso. Davizinho gosta de ficar olhando. Aí o que a gente for fazendo eu vou filmar, gente. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, minha gente. Ativem o sininho de notificações pra nunca perder, né? Quando tiver vídeo novo e nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Então sempre deixo na descrição do vídeo os nossos Instagrams e também fixado no topo dos comentários. Já batemos a nossa meta, né, gente? De 20 mil inscritos. Inclusive, quero fazer um agradecimento a todos vocês que são inscritos no canal, que curtem nossos vídeos, que comentam. Eu amo as mensagens de carinho de vocês, gente. Vocês são muito carinhosos com a gente, né? Eu fico muito feliz vendo e respondendo nos comentários de vocês. Agora a meta, gente, é 25 mil inscritos. Se Deus quiser, a gente bate antes de terminar o ano, né? Fé em Deus. E é assim, gente. Uma meta a gente bate e vai criando outra. Que é o que faz a gente querer crescer cada dia mais, né? Trazer cada dia mais vídeos pra vocês. Essa semana eu não pude trazer vídeo, né, pra vocês. Porque postei lá no Instagram que Davizinho tava ruimzinho. Por causa do deitinho e também por causa dessa rosela, que eu não sabia que era. Mas agora eu sei, né, que era por causa disso também. Então a semana inteira é super chatinho, gente. Aí não deu pra filmar pra vocês. Mas se Deus quiser, essa semana agora ele vai tá bonzinho. Aí eu vou filmar bastante pra vocês. Já tô gravando o vídeo, inclusive, lá em casa, né? É... Arrumando lá o quarto. Uma faxina total, gente. Eu não sei se vou postar antes ou depois desse. Não sei ainda. Davizinho tá aqui. E... Olha que o cachorro dele, de mãe. Esse é o Scooby-Doo. É o cachorro mais velho que a minha mãe tem. Dá boa tarde pras suas titias, meu bebê. Já dá, papai. Já é boa tarde? E aí, papai? Fala boa tarde, minhas titias. Davizinho tá aqui, ó. Nuzinho já, porque o calor tá forte, né? Uma aguinha com gelo. O amor tá ali. Dá oi pro povo, amor. Oi, você tem o uísque? Dá oi pro povo, ó. Mentira. É só água mesmo. Davizinho tá aqui, gostoso de mãe. Fala boa tarde pras suas titias, meu amor. Ele tá encantado aqui, gente. Com os cachorros, com as coisas. Manhã tá aqui, minha gente. Fala oi pro povo, mãe. Oi, gente. Ó, a cervejinha, né? Como sempre. Oxi. Vestido de ambuleto. O Davi tá tomando água. Ó, os cachorros aqui. Apareceu o maior. Fora os gatos que tem lá dentro ainda. Olha, o outro aqui. Um bando de pudel, gente. Quantos, mãe, tem? Kira. São quatro pudel, gente. Ó, um, dois, três, quatro. Faltar a Kira. Kira. Aquela grandona lá é... Vem aqui, vem. Tá ali dentro dos matos. É da minha irmã, aquela. Vem, Kira. E cinco gatos, gente, que ficam lá dentro de casa. Aí, gosta de animal, vim. Pense. Olha ali, a Kira. Essa é a cachorra da minha irmã. Os panos no varar. Sorte que não tem caçola, né? Mas o que tal é bom pra eles, hein? Eles gostam de brincar aqui, ó. Aí, depois, eu vou filmar lá dentro, mãe, cozinhando pra vocês. Esse é o olivinho, gente. Esse era o meu gato. Aí, ficou com a minha mãe. Ela não deixou eu levar, não. Aí, tem outro. Ali em cima do armário, ó. Tem o Fred. Que é o primeiro gato da minha mãe. É o mais velho. Tem um aqui na cadeira, gente. E aí, tem outro lá no riba do guarda-roupa. Mãe, eu tô fazendo aqui uma comidinha, ó. Olha que delícia, um moinho de peixe. Pra fazer um pirãozinho. Aqui tem um arrozinho, delícia. Vai fritar umas cabeças de peixe. Cadê as cabeças de peixe? Aqui, gente. Vai fritar um peixinho, umas cabeças de peixe. Vai fazer um pirãozinho, delícia pra nó. Com farinhazinha, ó. Eu amo, gente. Aí, quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. A mesa. Aqui também tem um franguinho, gente. No forno, ó. Delícia. Com as batatinhas. Agora, vai fazer o pirão. Pegar o moinho do peixe cozinhado, né? Pra fazer o pirão. Porque é o que eu mais amo. É o pirão. Ó, o outro aqui, gente. Olha. Só tem mais um preto que tá escondido. Mudei a pirita, essa aí. Esse é a pirritinha. Esse é o Oliver. Né, filho? Amor. É por aquela farinha do norte mesmo. É, mas não tem. Porque a farinha daqui não é igual a do norte. É mais grossa. Da vizinho. Da vizinho tá aqui, ó. Bem gostoso. Já tirou um cochilinho. Manhinha. Tá. Olha que delícia, minha gente. Tem até... Tô morta de fome. Tem um franguinho no forno com batata. Ó, o outro já mexendo. Tem um peixinho frito. Uma saladinha deliciosa. Um arrozinho branco. Uma coquinha. Não pode faltar, né, minha gente? Um pirãozinho delícia. Que eu amo. Sou apaixonada de pirão. E o peixinho cozido, gente. Então é que delícia. Vou me esbaldar aqui hoje, minha gente. Tá bonito o frango. Tá mesmo. Delícia. E o frango da minha mãe, gente, é delícia. Minha boca chega tá salivando, gente. E bora comer, né? Bora encher o bucho, né, minha gente? Que tá tudo uma delícia. O cheiro aqui nem se fala. Se vocês pudessem sentir o cheiro. Aqui o bolo de pote, gente. Que a minha mãe faz, vocês já sabem, né? Um bolinho de abacaxi. Que vai ser a sobremesa, né? E bora comer. Já fiz meu prato aqui, ó. Falta só o frango, né? Depois eu vou comer um pedacinho de frango também. Só não como peixe cozido. Antes do Jaféu dele. Mãe tá comendo ali também. Com uma cervejinha. Com uma bacia. Isso aqui eu como na bacia. Já comemos, gente. Já enchemos o bucho. Estava tudo uma delícia, viu? Davos está ali fora. Vou mostrar ele pra vocês. Está ali com o telefoninho dele. Ai, estou de bucho, gente. Não chega, deu sono agora. Fala boa tarde para as suas titias, meu amor. Está com o celular dela aqui. Olha as bolinhas. Tem hora que fica bem vermelhinha. Está vendo aqui, ó. No peitinho dá pra... Ó, aqui tem bastante, ó. As do rostinho estão ficando claras. Está vindo mais pra cá. Que a médica diz que elas vão descendo, descendo. Até vim pras pernas aí e elas somem, gente. Né, meu amor? Olha quem está aqui, gente, minha irmã. Vão lá no canal dela, viu, minha gente? Vou deixar aqui fixado nos comentários o link pra vocês virem lá. Os cachorros. O Gui, olha, gente. Que coisa mais linda de titia. Fala oi para as mulheres do YouTube. Olha que cara de mal, minha gente. Eu posso com isso? Eu estou bá, vovó. Davizinho já está aqui. Já tomou um banho já para refrescar. Né, filho? Tomou um banho gostoso. E nós está aqui fora, gente. Só esfriando, né? Lá dentro está quente. Minha irmã chegou agora. Estava pescando. Tu pescasse algum peixe? Invisível. Fala tchau pro povo. Tchau, pessoal. Tem vídeo novo no canal, né? Estou pescando eu? Tem. Olha a cara dela, Eita. Eu estou novo. Põe aí, gente. Vai no canal dela, que ela está postando a rotina dela, né? É. Rotina. Postou o vídeo do relato de parto dela. E vai gravar mais rotinas pra vocês. Então, vão lá. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, minha gente? Dá visita ali, ó. Nós já vai-se embora, gente. Tá tirando o cochilinho. Aí agora nós vai-se embora. Pra casa. Pra casa não. Acho que eu não ia lá em Ângela. Dá tchau pro povo, mãe. Tchau. Se você não precisa, dá tchau que você vai ainda aparecer. Aí eu vou filmando que nós vamos gravando mais. Porque eu acho que eu vou lá na minha cunhada. Na minha comadre, né? Tchau, Nanda. Gente, vão lá no meu canal. Ela tá dizendo, gente. Ela tem vergonha ainda, gente. Mas depois ela perde. No começo também tinha vergonha, né? Bom, gente. Agora nós tá aqui na minha comadre. É uma piscininha enchendo ali. João. Já mostrei pra vocês milhares de vez. Esse é meu compadre. Minha comadre. Vocês já viram ela, né? Oi. Da noninha pra Davi. Olha o tio B. Tomando uma piguinha. Coquinha. Ele já tava tomando banho de piscina, minha gente. Amanhã aconteceu um acidente, né? Né, Bé? E ele caiu dentro e já escorou a piscina. Agora joga. O Pietro, gente, o meu sobrinho, ele criou um canal. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês irem lá assistir ele, tá bom? Hein, Pietro? Manda o povo se inscrever no teu canal. Se inscrever no meu canal. Deixa like. Se inscreve. Manda eles curtir o vídeo teu. Manda eles curtir o vídeo. Ok. E compartilhe. Compartilhe. E a piscina. Eu tenho três anos. E a piscina. Pietro? Eu tenho três anos. Ô, Pietro, fala. Eu tenho três anos. Eu tenho três anos. E eu tenho três. Como é que faz três? Três. É o trabalho. É o Jesus. Acertou. Vai sim. Aí eu vou deixar o link aqui, gente, pra vocês se inscreverem no canal dele, tá bom? Davi hoje acordou oito horas da manhã, gente. A hora que o pai dele saiu, ele ficou acordado até nove horas. Não quis dormir de jeito nenhum. Aí quando foi nove horas, tirou um cochilinho rápido de uns vinte ou trinta minutinhos. E já acordou. Aí tá no pique hoje. E o calor. O barulho aqui é do secador. O barulho aqui é do ventilador, minha gente. Aí hoje eu vou gravando um pouquinho aqui pra vocês do dia. Pro vlog não ficar tão curto, né, gente? Aí eu vou gravando o que eu vou fazer. Tô fazendo um macarrão com sardinha. Que meu esposo almoçar. Que ele veio almoçar meio-dia, né? Que a gente esqueceu de tirar a carne pra se congelar ontem. Aí eu tô fazendo um macarrão com sardinha assim pra ele. Vou mostrar Davi hoje aqui pra vocês. Meu cabelo molhei ontem, dentro da piscina. Aí tá um horror. Eu tenho que lavar, secar. Mas o Davi hoje eu não consigo, né? Infelizmente. Só de noite com o meu esposo chegar. Eu amarrei aqui. Tá todo cacheado, né? Porque molhou ontem. Tô até com o nariz meio escorrendo, gente. Porque eu tomei banho gelado ontem, né? De noite. E dormi com o cabelo molhado. Aí eu acho que é por isso que eu tô até com a voz um pouquinho assim, né? Davi tá aqui, gente, ó. Assistindo. Bolo fofo, né? Eu tirei o som. É por isso que ele tá com raiva, ó. É, mãe vai botar de novo. Dá bom dia pra suas titias, meu amor. Tá olhando pro desenho. Ó. Aí eu vou botar o som aqui, senão ele vai chorar. E eu tenho que cuidar ali na comida, né? Davizinho está aqui, né? A mamãe pensou que ele tinha dormido, mas ele enganou a mamãe. Não foi, filho? Cinco minutos de sono. Agora a mamãe vai tirar umas roupas do varal e você vem com a mamãe, né, filha? Já fui o macarrão, gente. Nas carreiras, né? Davizinho tá brincando aqui, minha gente. Olha. Que esse brinquedinho que o pai dele fez pra ele. Com o negócio de prendedor, tá vendo? Aí amarrou ali em cima. Tá bem preso, viu, gente? Não tem perigo de cair na carinha dele, não. Aí eu coloquei uns brinquedinhos assim, ó. Pra ele ficar tentando pegar, né? Pra eu ajeitar umas coisinhas ali. Aí ele vai ficar aí um pouquinho. Vixe, Maria. Sentei aqui no brinquedo dele. Tem um brinquedo novo, meu amor. Hein, filho? Dá botada pra suas titias. Fala, tá muito calor, minhas titias. Muito quente. Olha, ele gostou, viu, gente? Se papai inventa cada coisa pro nenê brincar, né? Bom, minha gente. Estou eu aqui, ó. Colocando a vizinha pra dormir. O ventilador ligado aqui, gente. Estava escolhendo a roupa dela aqui, né? Separando umas que não servem mais. Que isso já faz parte de um outro vídeo, né, gente? Que eu falei pra vocês, eu acho. Que eu tô fazendo uma organização no quarto. Só que como eu quero dar uma continuidade nesse vídeo do vlog. Pra não ficar tão curto. Eu dei uma pausa lá. No outro vídeo, né? Aí eu tô coisando as roupas. Eu não gravei pra vocês, gente. Porque meu celular tá descarregando. Então, tô colocando a vizinha pra dormir. Vou colocar ele ali no sofá. E vou continuar aqui. Só que eu não vou mostrar pra vocês. Porque eu vou colocar o celular pra carregar. Então, aí só depois que meu celular carregar. É que eu volto a gravar pra vocês. Aí eu vou ajeitar as roupas aqui. Separar tudinho. E depois eu já vou finalizar esse vídeo mesmo, gente. Porque eu não tenho mais nada pra fazer, né? Vou colocar o Davi ali. Vou cuidar aqui o que eu consegui fazer. Porque a pia tá cheia de louça, minha gente. Faz tempo que eu tô tentando colocar ele pra dormir. Mas sempre que eu coloco ele... Ele dorme em cinco minutinhos. Só é acordo. Aí eu vou tentar colocar ele pra dormir aqui. E lavar aquela louça lá. Colocar o celular pra carregar. E depois que carregar, vou mostrar mais alguma coisinha pra vocês. Acho que dando um banho no Davi. Quando ela acordar, né? E vou finalizar já esse vídeo pra vocês. Esse vlog, né? E vou dar continuidade no outro vídeo. Porque daí meu esposo chega. E eu consigo lá organizar o guarda-roupa de Davi. Que é o que falta. O guarda-roupa. E a minha mesinha. Ele que tá a maquiagem. Vamos ver se Davi se eu dorme. Tomara que ele dorme, gente. Porque tem tanta coisa pra fazer. E é isso, gente. Tipo, vida de mãe e dona de casa, né? Às vezes vocês me perguntam assim. Se eu consigo dar conta de tudo. E como eu faço, né? Pra dar conta de tudo. E não dá, não, gente. Não dá. Tipo, hoje tem muita coisa pra fazer. Tem louça pra lavar. Roupa pra drobar. Meu cabelo está horrível, né? Tá cacheado. Porque eu molhei ontem. Era pra eu ter lavado ontem. Mas não deu. Tenho que lavar meu cabelo. Não sei se vou conseguir. E é assim, gente. Quando a casa tá plim. Eu tô um caco, né? E quando eu tô plim. A casa não tá boa, não. Então, assim. Eu tenho que escolher um dia pra eu cuidar de mim. Outro dia pra eu cuidar da casa. E escondar a vida e deixa, né? Principalmente essa semana. Essa semana ele não deixou fazer nada. Então tem muita roupa dobrada dele. Principalmente. E é assim, gente. É a vida de mãe e dona de casa, né? A gente tem que entender que nem sempre vai estar tudo certinho. Tudo arrumado. Tem dia que dá pra eu me arrumar. Tem dia que não dá. Tem dia que dá pra eu lavar a louça. Arrumar a casa. E tem dia que não dá. E normal, gente. Essa é a fase, né? Uma hora vai passar e eles vão crescer. E é isso, né, minha gente? Quando eu posso, eu faço. Quando eu não posso, eu não faço. Eu vou fazendo o que pode. O que dá. O que a gente deixa eu fazer, né? E tá tudo bem, né, gente? É assim mesmo. Quem tem criança em casa sabe. Ainda mais bebezinho. Com fase de dentinho nascendo. Pronto. Aí eu vou colocar o celular pra carregar. Eu vou colocar Davi aqui. Eu vou cuidar. E depois eu vou mostrando mais pra vocês, tá bom, gente? Olha quem estava brincando. Tava assistindo desenho, gente. Ele dormiu bastante, bastante, bastante. Não foi? Filho, vou pegar ele aqui. Aí eu tenho colocado ele aqui, né? Assistindo um bolo fofo. Ó, gente. Tem aquelas roupas. Não sei se eu mostrei pra vocês a pilha de roupa. Mas acho que não. Eu peguei todas as roupas do guarda-roupa de Davi, né? Quase todas. Tem umas que eu já sei que é grande e não dá. Então eu deixei lá. E fiz um montão, gente. Eu tenho forrado esses panos aqui no tapete, né? Pra eu poder separar tudinho. Que vai fazer parte de outro vídeo, né? Que eu vou dobrar e organizar. Que é do outro vídeo que eu já falei pra vocês. Aqui tem os body. Aqui as calças. Aqui é aqueles macacão lá que não tem... Que é com a perna curtinha, sabe? Eu não sei o nome. Aqui é brusa. E aqui é brusa de frio. Aqui é cueca e meia. Aqui é camiseta e shortinho. Macacão. E aqui é tudo que não serve mais nele. Que eu vou dar pra minha irmã. Que o Gui tá perdendo bastante roupa. Como ela é comprida, né? E agora com dois meses é que perde mesmo. Entre os dois e os três meses, começa a perder mais roupa. Aí enquanto ele dormia, ó. Consegui separar tudinho. Graças a Deus. Eu não era, filho. Hã? Dá pra sua estitia e pro seu estitio. Fala, oi minha estitia e meus estitio. Não esquece de deixar o like no vídeo. Minhas bolinhas tão saindo do meu corpinho. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. Pra vocês não perderem quando a gente postar vídeo. Né, meu amor? Fiz bastante coisa. Graças a Deus. Porque ele dormiu. Dobrei roupa também. Porque o guarda-roupa tá organizadinho. Consegui lavar bastante louça. Tá vendo, gente? Isso aqui é tudo louça que eu lavei. Só não consegui limpar o fogão, né? Tem duas panelas aqui no fogão pra lavar. Aquelas ali pra lavar também. Pouquinha coisa falta lavar, gente. Consegui lavar bastante. Graças a Deus. O soninho dele foi bem longo. Né, filho? Agora eu vou ficar com ele aqui, gente. Como ele já se irritou. Vou ficar com ele. E já já o pai dele chega. Aí pega ele pra eu terminar. Aí eu vou mostrar só o banho dele. Pra vocês. Vamos pra luz. Aí eu só vou mostrar o banho dele. O papai dele dando o banho dele. Vou mostrar pra vocês. Pra poder a gente encerrar o vídeo. Né, filho? Hein, meu amor? O papai do Davi chegou. Já tá dando o banho dele. Né, meu amor? Um banho muito gostoso. Já coloquei a toalha dele aqui. O hidratantezinho. A gente não tava usando por causa que tava cheio de bolinho a pele dele, né? A gente resolveu nem usar. Mas agora que sumiu, vai passar o hidratante. Que a pele dele tá um pouco ressecada. Uma camisetinha eu peguei. Porque mesmo que não já tá iniciando a noite, né? Mas tá um calor aqui que só Jesus. Um shortinho, né? E a fralda dele. Essa daqui é a da Scooby-Doo G. Que a gente comprou o G dessa vez. Fica um pouquinho mais... É, um pouquinho grande. Mas bem pouquinho. Creio que mês que vem já dê certinho. Que banho gostoso, minhas titias. Aí agora eu vou aproveitar. Vou tomar meu banho rapidão, gente. Pra gente vir finalizar o vídeo pra vocês. Música 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 E esse foi o vídeo, minha gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram. Aí foi isso, né? Vocês viram o banho de Davi. Aí depois a gente foi fazer janta. A gente já jantou. E foi amanhã. Aí a gente veio finalizar o vídeo aqui pra vocês. Sim, gente. Durante o vídeo, acho que eu mostrei pra vocês. Davi comendo da Noninho. Foi a primeira vez que ele comeu. Eu sei que tem gente aí que vai criticar, né? Porque ele é muito novinho e tal, tal, tal. Mas foi a primeira vez que ele tomou. E eu não vou dar sempre, não, gente. É de vez em nunca. Acho que não tem problema ele tomar de vez em nunca assim, né? Porque não. Aquela foi a primeira vez. Então ele vai tomar assim de vez em nunca. Mas não vou dar todo dia pra ele, não. Não se preocupem. E foi isso, gente. Estamos rumo agora a 25k, né, Davi? 25 mil inscritos. Se Deus quiser, já já a gente consegue, né? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, minha gente. Nos sigam lá no Instagram, tá bom? Fala tchau pras suas titias, seus titios. Fala tchau, minhas titias, meus titios. Boa noite. Eu tô muito sapeca, né, filho? Deixa aí, gente, sugestões de vídeos pra gente gravar. E esse foi o vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.